Os lábios tudo bem. O que é que tu comprou? O problema do almoço deve ser misturado com o bacalhau lá, né? Tirado de fora. Tu é daquilo que pode encher o bacalhau? Não, não sabia disso. Se é o bacalhau ou se é o camarão. O bacalhau tu como diretor? Hum, é. Eu gosto do nome do bacalhau. Lá no teu armário tudo é mais bonito que o daqui. Como é que é? O bacalhau tu como diretor é mais bonito que o daqui. O bacalhau aqui está com nada, não. O bacalhau tem um bacalhau, uma fedorita, que suapou tudo isso. O bacalhau, pra caralhau. Onde? Ah, não. Batei, ele aí. Não, vou filmar, filmar. Estou filmando? Como é? Passou aqui, passou aqui. Vai subir aqui agora. Olha, seu filho. Ah, meu chão. Vai, corta inglês. Olha aqui. Olha. Olha, filho. Lá na esquina. Eu falo que tem inglês aqui. Lá na estacionada. É aí? É não. É lá, rapaz. Só para ir por lá. Vida aqui, vida aqui. Deixa eu pegar essa cara aqui. Ó, a testa subiu. Fichada aí. Eu gostaria de fazer isso. Abre de meu dia, será? Aperta na janela. Aperta, pô. Ô, Paulo, tu não conhece aquele... cartão de vídeo que... ...e o menino, o ato no playstation. Sei. Abre de lá.